Bom dia a você que está em casa, hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo e vamos conversar com o analista do SEBRAE, Ismael Bastos. A gente vai falar você que está em casa, que deseja empreender, ou que quer empreender, ou até mesmo que ficou desempregado e busca empreender o empreendedorismo como uma forma de sustentar a sua família. Nós vamos conversar um pouco sobre isso, fique atento. Bom dia, Ismael. Bom dia, Raiane, bom dia a todos os telespectadores da TV Antena 10. Então, como é que a pessoa que está em casa, que ela quer iniciar um negócio, como ela pode iniciar esse negócio? Bom, existem alguns tipos de você empreender, algumas formas. Existe o empreendedorismo por oportunidade e o empreendedorismo por necessidade. O empreendedorismo por necessidade, eventualmente, uma pessoa perdeu o emprego e aí precisa sustentar a sua família e acaba empreendendo sem muito planejamento. É aquele empreendedorismo que tem uma característica de não buscar informação, de não ter esse planejamento prévio e não buscar soluções ou resolver algum problema que aquela localidade que ele quer empreender ou que o município que ele mora não tem. Então, ele precisa que ele identifique oportunidades para que esse negócio tenha um pouco mais de planejamento, até porque houve um estudo prévio de identificação de oportunidades. E aí é esse outro tipo de empreendedorismo, que é o empreendedorismo por oportunidade. Então, é preferível que esse empreendedor busque essas oportunidades, busque resolver um problema que a sociedade precisa ou algum produto e serviço que aquela localidade que ele está inserido precise também daquele que ele empreenda esforço. A palavra empreendedorismo vem daí, empreender esforço, trazer soluções ou produtos e serviços que a sociedade que ele está precisa e carece naquele momento. Quais são as principais dificuldades que o Sebrae identifica no empreendedor, quando ele começa a empreender, tanto o de oportunidade quanto o de necessidade? As dificuldades são algumas. As primeiras, dificuldade de crédito, ele fica também muito refém da melhor ideia e aguarda muito o melhor momento, dificuldade de planejamento e organização, dele ter comportamento empreendedor para ele ir buscar conhecimento para empreender da forma correta. Então, a dica aqui é começar com o que tem, começar com o que você tem afinidade. Então, mercadologicamente falando, as empresas têm muitas especificidades. Então, não adianta o empreendedor não ter uma afinidade com determinado assunto ou tema e empreender naquela área, se eu não sei nada de alimentação, vou colocar um restaurante e aí, mercadologicamente falando, eu não sei as especificidades desse tipo de mercado. E aí, a concorrência costuma não perdoar esses aventureiros. Então, é preciso que... O que as empresas têm em comum? Gestão. Então, mercadologicamente, a gente tem as especificidades das empresas, mas internamente a gestão precisa estar enraizada e presente em qualquer tipo de empresa. Então, é preferível que esse empreendedor busque capacitação, busque informação, tenha planejamento, porque a partir da gestão é que, com o negócio que ele tem afinidade e algo que ele saiba fazer de uma forma correta, isso tende a ser mais vantajoso e tende a dar mais sustentabilidade para esse negócio ao longo do tempo. Então, essa informação vai fazer com que ele tenha capital de giro, vai fazer com que ele faça planejamento, vai fazer com que ele tenha definição de prolabore. Então, são esses componentes aliados ao conhecimento mercadológico daquele empreendedor e um comportamento empreendedor é que vai dar mais sustentabilidade para aquele negócio dar certo. Quais são os principais erros que o empreendedor comete? Eu posso abrir uma empresa e colocar a minha família para trabalhar? Isso é positivo? Afinal, está todo mundo no mesmo barco? Ou é melhor eu procurar pessoas de fora que tenham um conhecimento diferente do meu? Tudo é uma questão de equilíbrio e exige capacitação, né? Ou mão de obra qualificada. Não adianta empregar as pessoas da família só pelo fato de que você está aumentando a renda da família sem que haja essa mão de obra qualificada, dependendo da atividade que aquele empreendedor está produzindo. O ideal é que esse empreendedor consiga aliar tanto pessoas com experiência no ramo, para que ajude ele, contribua com ele na parte de gestão, na parte mercadológica, como também, se puder, obviamente, agregar pessoas da família. Mas isso depende muito de cada atividade, do que esse empreendedor está vendendo. Então, isso tem muito o que se planejar inicialmente, a partir de um plano de negócio, né? Que o Sebrae pode ajudar você a construir. E a partir daí, a gente ter mais chances de sucesso naquele negócio. Ismael, existem áreas aqui no Piauí ou em Teresina que elas são mais rentáveis? Ou a sobrevivência do empreendedorismo, a sobrevivência do seu empreendimento, ela depende exclusivamente do seu trabalho ou não? Quais são esses fatores que poderiam indicar essa sobrevivência ou a falência do seu negócio? Essa é uma pergunta bem comum, que muitas pessoas ou empreendedores que querem colocar o negócio, eles chegam e perguntam, né? O que é que está dando mais? O que é que é mais rentável? E a gente costuma dizer que esse tipo de pergunta, a resposta aqui depende muito da capacidade inovativa de cada empreendedor. porque, independente do que eu venda, se eu vender de uma forma com eficiência, se eu fizer uma boa compra, se eu fizer uma boa gestão, então, eu consigo fazer enquanto empreendedor esse negócio mais rentável. Isso depende das características do empreendedor de sucesso, né? Então, o Sebrae tem até um treinamento chamado Empretec, que reúne as 10 características do empreendedor de sucesso, que é busca por oportunidade, busca por qualidade, correr risco calculado. Então, esse conjunto de características e comportamentos empreendedores faz com que esse empreendedor transforme, independente da atividade que ele produza, transforme todo o seu negócio com muita inovação, com muita qualidade naquele produto e serviço que ele está prestando. E isso faz com que, independente do que ele venda, ele consiga ser rentável dentro daquela sua atividade, pois vai haver uma diferenciação de concorrentes, vai haver uma melhor gestão, vai haver uma forma melhor de você utilizar os recursos disponíveis. Então, é isso que viabiliza e transforma esse negócio em algo mais rentável. As pessoas estão procurando mais o Sebrae para se orientar, para se capacitar antes de abrir um negócio? Estão. A gente teve uma demanda muito boa de consultorias no ano passado. Isso é importante porque, através da consultoria, o Sebrae pode diagnosticar melhor, o Sebrae pode identificar pontos fracos de uma empresa, seja ela já existente ou seja ela em fase de implantação. Se for uma empresa em fase de implantação, a gente consegue entregar para esse empreendedor um plano de negócio que contém características daquele mercado, contém uma DRE, que é uma previsão de faturamento, a previsão de custos, para saber se aquele negócio vai ser positivo ou não. Resumindo, vai ter lucro ou prejuízo baseado em estimativa de faturamento. E também para empresas que já existem. A gente pode diagnosticar através de uma visita de um consultor e ele vai elaborar um plano de trabalho para desenvolver essa empresa. Ele vai precisar de algumas horas para resolver a parte de finanças, algumas horas para ajudar na parte de marketing, outras horas para resolver a questão de gestão de pessoas e processos. Então, a partir dessa empresa existente, a partir de um diagnóstico ou de uma empresa em implantação, o Sebrae pode contribuir de várias formas, através de consultorias, palestras, oficinas, mentorias. Então, a gente está sempre disponível para dar amparo a esse empreendedor e que a gente consiga cumprir a nossa missão de dar sustentabilidade no sentido de estar ao longo do tempo, há mais tempo, viva esse empreendedor para que não entre na estatística de mais uma empresa que, infelizmente, faleu até os primeiros dois anos de vida, porque iniciou sem o planejamento, iniciou sem capacitação e a gente está sempre disponível para amparar e cumprir nossa missão. Certo. Ismael, então, eu queria que você deixasse um recado para cá, em casa, para um empreendedor que está em casa, ou a pessoa que quer empreender, ou a pessoa que ficou desempregada e está procurando um meio de ganhar vida. O que ela pode fazer? Bom, inicialmente, o site do Sebrae tem mais de 350 ideias de negócio, então, você pode pesquisar alguma que você tenha afinidade. Em cada ideia de negócio, tem um PDF, ajudando esse empreendedor em um planejamento mínimo de cada atividade que ele se identificou. E buscar informação e capacitação. Raiano, eu costumo dizer que a gente precisa de informação para controlar aquilo que a gente está fazendo, e, a partir do controle, é que se mede. E só se pode gerenciar o que se pode medir. Então, não tenho como gerenciar algo que eu não consiga medir. Então, quanto mais informação, melhor. Quanto mais motivado, quanto mais características de empreendedores eu possuir, eu tenho mais chances de sucesso. E o Sebrae pode te ajudar em todos esses aspectos. Seja na característica do empreendedor em comportamento, seja na gestão do negócio, seja nos aspectos mercadológicos. A gente está sempre à disposição com consultores e analistas para que a gente possa fazer acontecer aqui no estado do Piauí e, através do empreendedorismo, ajudar o crescimento do estado. Certo. Lembrando que essa entrevista vai ficar disponível no portal A10+, você pode rever a qualquer momento e continue assistindo o Balanço Geral com o Chico Filho.